WOOOOOOHAAA Bem vindos ao episódio três do nível três do jogo mineiro Space Muito bem Juliano Leandro, quem é que é? Tento mais um beijinho Já chega a fazer as coisas de João Leandro O jogo é nosso agora Sim, já que eu não venho de dar qualco de lodo pode morrer Sim, vai comer-te esporadas Na mãe Chico colada Chico colada Pessoal da mãe que vai roubar porque é gay. Tem dinheiro que comprar. Vou comer as minhas peças. Dá-me um soteiro. Ou é o ex? Chopa! O que é tudo a chopa? Um lindo velacha do bom. Um balancal do bom. Vai de rato. 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 O que é tudo a chopa? 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 Olha isso! Olha isso o que? Loco! É se eu faço a má rápida ou queres que eu faço a má foto? O que é tudo a chopa? O que é que eu gosto dessa volta gay? O que é para dar a volta gay? Um rato muito grande. Eu gosto de fazer os bófios. Os bófios não tem mais nada a fazer. Vem, conseguindo. O parco, o parco, o parco. O parco. Eu gosto de... Eles não querem aprender. Não querem aprender. Querem matar logo. Isso é possível. Esta parte aí agora é muito difícil. Muito atacada, meus amigos. Só tarde. É porque... Tem que ter que crescer. Tem que ter que ficar muito. O que é o que é o que é o que é o que é. Esta parte aqui é obrigatória a lutar. Mas... Ainda não lutar. Não, por razão de ter que lutar. Não, por razão de ter que ir. Tivê, 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 tivê. Tivê, 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 tivê. Tivê, tivê. Matar. Não podem ver esta parte. Não só os deixam me subir, se vocês matarem. Portanto. Podem deixar os ciozo ou matá-lo como eu fiz, porque... Mas rápido. Só um bocadinho de joelhared. Sim, que é um grande jogo pro gato. O que é isso? O que é isso? Lamento todos os subscribers Mas estes erros acontecem 45 Fala portugueses Palhaços O que é isso? Quais pessoas do mundo? 5 e? Quarter to six Portugal time I'm a fagaz Wallis Hello Dropkick In the face Dropkick O que é isso? O que é isso? Estamos perdendo a chique de magueira Por tanto que a mamãe esteja a pesquisar O que é isso? Eu me mandei uma uma Cidíssimo Quer dizer? Quer dizer? Quer dizer? O que é isso? O que é isso? Não Eu não estava a almoçar Pensei que já tivesse acutado Talvez O que é isso? Que está Herbal Que? Para que lado? Que eu não estou a seguir as coisas vermelhas Não estou a fazer nada Todos os caminhos por lá Que não? Ainda custou-se-ví-lo. Não caia-se aí. Eu não caí. Em um desses vídeos ainda não caí. Ainda. Ainda. Vou gostar de um meiosco. Sério? Quer escoçar? Não. Pode escoçar. E aí vamos. Também. Tenho mal. Não. Como é que é seu lado de cima? Só. Ó o sítio. Nesse lado. Fugiu-lhe. Fugiu-lhe. Deve estar com a Zia. Não! É a poeira caída. Ah! Quase senti-lhe. Piada corrente. Vai Zini! Fugiu-lui! Uhul! Sou fantasma das pecas noosa! Toma lá de 5 horas agora pecos. Haha! Toma lá de minha pomboas noela! Ah! Uhul! Pofante beiros! Se não queres esta piada eu vou subir subi-lhe-lhe-lhe. Veja um último domino de Rita Fleur e ele vai contar a gente esta piada. Vai ser calmos A TORAS Caletada Com esta feitura Se calhar você vai gritar mais É mais muito perioso Nunca te sabe, mon ami Vamos ai Não sei para que lá vem mas a esquivar Tu isto não entendei escrito Não sei o que ficou Olha, o que é que não ficou, tu tese? Não sei, se calhar está! Abre lá Não Está aqui, vai partir Não está não Um grande líquido Um grande líquido Estás? Estás para o outro castelo Paisais! Tu é que és um bom parcheiro É uma boa coisa, não sei o que vamos lá Paisais Jerónimo Dianimo de Sousa Eu não gosto de Jerónimo Não sei o que é Mas conheço não Conheço Acho que é um político É um que? Político É sério Se vocês saberem podem mandar para a minha conta Não nos disseram que o que é que é Os Jerónimo de Sousa Os Jerónimo de Sousa Os Jerónimo de Sousa serve em crimes Não, eles podem ficar com eles À vontade Não Olha, eu não sei o que é que estou a subir à coisa Não Não E o cara Sexo Excelente ElaSE É bom Se aparecer o Shatter completo é tudo bem na volta Não Não há troféu ainda Tem que aparecer Estou ali com o Shatter Não pode haver que vamos E temos o Lito Felt sem Niverranho